Olá, estou aqui, sabe na onde? Luiz Eduardo Bacalhães, na Bahia. E aqui é meu amigo, motociclista aí, Cássio Cassola. É Cassola mesmo, desse de mulher vestida, né Cássio? A gente já se conhece há um bom tempo aí. Conhecemos primeiro pelas redes sociais, depois conhecemos pessoalmente lá em Correntina, quando teve o Bye Bye Correntina. E aí ele está no grupo aí da Expedição Alaska. E viu, e minha rota ia passar por aqui, por Luiz Eduardo Bacalhães. Aí disse, não, Fernando não pode passar por aqui batido não, vai ter que almoçar mais eu. E me arrastou aqui para almoçar aqui em Luiz Eduardo Bacalhães. Tá bom, Cássio? Então agradeço aí pelo almoço, viu? E dizendo que a nossa amizade vai se prolongar mais ainda nos futuros eventos, futuros encontros, futuras viagens. Quem sabe a gente não faz uma viagem junto por aí, hein? É a ideia, né? Bem, pessoal, é um prazer estar recebendo o Fernandes aqui. A última vez que a gente se encontrou foi num evento lá de Correntina, na Bahia, né? A gente esteve junto lá e ele teve que falar dessa viagem dele. E eu desejo que ele seja feliz, que vá tudo bem na ida, na permanência e na volta lá. E no retorno, se ele quiser passar aqui novamente, estaremos à disposição dele aqui. Boa viagem, amigo. Beleza, obrigado. E tá aí, apoio aqui em Luiz Eduardo Bacalhães, com o piloto Cássio Cassola, o bonitão da tapioca. Eww! Eww!